Olá, Osanir, olá, ouvintes da Ativa FM. A Câmara dos Deputados se reúne hoje em Brasília para votar um relatório de um deputado do PSDB que nega a licença para que o STF processe o presidente Michel Temer por corrupção passiva, conforme denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para tomar uma decisão como essa, existem duas dificuldades. Primeiro, que seja obtido o quórum de 342 deputados presentes na votação. Segundo, que o relatório obtenha ou não um mínimo de 172 votos favoráveis ao arquivamento da denúncia na Procuradoria-Geral da República. O que fique bem claro, o que está sendo decidido hoje em Brasília é a possibilidade ou não de a denúncia ser arquivada, ou seja, de ela não entrar na Procuradoria-Geral da República. Tem muita gente achando que o que está sendo votado é o mandato do Michel Temer. Não é bem isso. Apesar de 81% dos eleitores, segundo uma pesquisa do Ibope, apoiarem a abertura do processo contra o presidente, a expectativa é de que ele terá apoio dos deputados. Fazem todo tipo de negociações que podem para arrebanhar votos a favor. Essa atitude gerou muitas críticas da sociedade, inclusive questionamentos éticos e tem consequências na economia. Sempre que sai uma nova denúncia contra o atual presidente, alguma pesquisa mostrando a sua impopularidade, a nossa moeda se desvaloriza e o Brasil perde muito dinheiro a cada dia com esse governo aí. A única possibilidade de a votação não acontecer é a oposição conseguir que não haja o coro necessário para a realização da sessão. Nesse caso, a votação poderá se arrastar indefinidamente, deixando o governo em uma situação flutuante e imobilizado até o seu possível final. Sem condições de rejeitar o relatório, a oposição teria como último recurso a obstrução da votação. Esse procedimento teria efeito, porém, de paralisar o governo, que já sofre as consequências da sua transitoriedade com impasses em todas as suas atividades. A impopularidade de Michel Temer é tão alta que eu acho que nem ele se preocupa mais. O governo dele já está chegando ao fim, tem menos de dois anos pela frente, e ele também já não se preocupa mais em fazer uma boa imagem, porque ele sabe que boa imagem ele nunca teve. Aliás, não tinha nem quando era parceiro de chapa de Dilma, porque dentro do próprio PT houve muitas dissidências, muitos desentendimentos por causa da escolha de Michel Temer para a vice-presidência. Com Temer ou sem Temer, o Brasil precisa de um mínimo de governabilidade para que chegue a um termo, essa atual crise, que acabe essa crise. Embora a grande maioria dos brasileiros não simpatize com o governo Temer, é preciso que essa reunião de hoje na Câmara dos Deputados tenha um resultado, independente se de arquivamento da denúncia ou de apresentação da denúncia. O que o Brasil não pode é continuar estagnado, como tem estado nos últimos dias, perdendo dinheiro a cada nova falcatrua que é denunciada. Um bom dia para todos.